Independente do local que a gente tá, qualquer situação, eles têm medo. E tem que permanecer assim. Porque o respeito, tu vê que o próprio cidadão tá perdendo o respeito. Pô, a gente chega pra fazer uma abordagem e a pessoa prefere tratar mal do que ser solícito. Entendeu? Então assim, a sociedade em si já tá meio que perdendo o respeito. O vagabundo já não tem. Então ele tem que ter medo. Tem que ver a gente como a barreira pra eles não cometerem o crime.